O que é que vocês me perguntaram? As perguntas no Instagram, a leonorrodrigues8645 perguntou Qual a tua youtuber portuguesa favorita? Youtuber portuguesa favorita, sem sombra de dúvidas, é a Inês Rochinha, da MyMakeupSecret E a segunda é mesmo a Maria Vaidosa, a Mafalda, porque adoro mesmo o género de vídeos de álcool Ninguém se lembra das cenas que ela faz, acho brutal e acho um exemplo a seguir E qual é a tua música favorita? É assim, vocês já sabem, agir, agir sempre, agir A minha música favorita do agir é talvez a ioyo que ele tem com a boia, acho muito a piada Mas gosto todas, todas, tipo, todas as músicas do agir, acho ótima E depois claro, também gosto do tipo de músicas, mas a minha favorita é mesmo essa, pelo menos a dos últimos tempos Pois é, dizemos, teus vídeos, beijinhos Muitos beijinhos, Leonora, muito obrigada pelo teu carinho E pronto, tens aqui as tuas respostas Depois, a Claudia Martins 1120 Olá Ana, gosto muito dos teus vídeos As minhas perguntas são, antes de mais, obrigada Qual o teu produto de rosto favorito? Se for maquilhagem, é sem dúvida o meu correto de olheiras, o Pro Longwear da MAC Se não for maquilhagem, pode ser o da Body Skin da SB Nails, o do Contorno de Olhos Qual o tipo de vídeos que mais gostas de fazer? É este anito da TOT, porque posso estar muito mais à vontade com vocês e vlogs, adoro E a parte de ficha, que vocês também gostam muito desses vídeos Portanto, estamos em sintonia Qual o programa que usas para editar? Beijinhos lindos e muito boa sorte para o resto da tua vida Muito, muito obrigada, um beijinho enorme para ti E o programa que eu utilizo, eu às vezes utilizo o meu Remaker Que foi sempre que eu utiliza, basicamente E ultimamente tenho utilizado o Camtasia Studio 8 Mas como isto é tudo pirateado e tudo isso e tal Então de vez em quando lá se vai a passo à vida e... Lixo-me, não é? Mas, assim, esses dois têm sido os que eu tenho utilizado E pronto, estas foram as meninas e tal Que fizeram no Instagram Depois tenho as do Facebook Deixa-me só encontrar Vamos começar pela Ana Sofia Neves Olá, querida Olá As minhas perguntas são Primeiro, quando terminares o teu mestrado Tens emprego na tua área? Ah pá, não sei Mas... Eu já trabalhei em duas agências de comunicação Aliás, estou a trabalhar agora numa Que vou terminar no próximo dia 1 de dezembro E ainda nem sequer terminei o mestrado Portanto, espero que sim Espero mesmo que sim Porque se não eu faço outro tipo de coisa qualquer que eu goste Não precisa ser na minha área Eu acho que esteja feliz Para mim, é na boa Eu adorei, por exemplo, trabalhar no call center E não tirei nenhum custo para isso E eu gosto muito Pergunta número 2 Estou no inverno favorito? É o Diva da MAC Sem dúvida alguma Acho lindo para o inverno Uma custo super bonita Número 3 Quais os teus desejos para o 2016? Beijinhos, gosto dos teus vídeos Muito obrigada, Ana Um beijinho para ti E os desejos para o 2016 É mesmo conseguir um emprego novo E ter terminado o mestrado E claro, sou útil, não sei o que Mas basicamente ter terminado o mestrado E conseguir um trabalho que me deixe feliz E que não me deixe frustrada como este me deixou A Inês Barreiros Pergunta Preferias viver sem maquilhagem ou sem unhas de gel? Beijos, adoro-te Um beijinho enorme, Inês Sabes mesmo que eu adoro maquilhagem e unhas de gel, não é? Mas sem maquilhagem e unhas de gel Eu ficava sem unhas de gel Tipo, já tive aquele tempo com... Que não podia Aliás, que elas não pegavam E sim, foi chato Mas... Opa, sem maquilhagem não Eu preciso de correr de olheiras Porque senão, tipo, sou assustadora Obrigada pela pergunta A Rita Rodrigues pergunta Não gostaste do emprego? De onde despediste agora? Vais procurar outro novo? Beijinho Beijinhos, Rita Eu gostava do que fazia Mas eu chegava à casa frustrada Com outro tipo de coisas que se passavam Nesse... Nesse ambiente de trabalho E eu acho que uma pessoa Ainda mais com a idade que eu tenho Tenho 24 anos ainda Opa, que não tenho que chegar à casa frustrada E... E acho que ainda tenho tempo de procurar outra coisa na área Eu também ainda quero tirar um curso de inglês Outro Deixa eu tirar um Mas outro E... E acho que estava na altura agora de mudar Não foi fácil, não Porque eu adoro a equipa Adoro o que faço Mas... Há outras coisas que não dá mesmo E eu prefiro ser feliz Do que andar ali Só porque tenho medo de procurar outras coisas E tive o apoio dos meus pais Portanto, vai ser bom Procurar outro melhor? É assim Eu tenho enviado currículos Já fui em entrevistas de emprego Até agora não fiquei Opa, logo se vê Também não estou muito preocupada Pelo menos agora Eu só quero arranjar mesmo para o início de janeiro Portanto, vou continuar A enviar currículos E isso O que se vê Inês Berry Pergunta Acho que estou desaberto ou não Quais as tuas dicas Para quem quer começar um canal no Youtube E já tenha um blog em construção? Primeira coisa Obrigada pela pergunta A primeira coisa Acho que é Tu teres mesmo vontade De fazer um canal no Youtube Sentiste a vontade com a câmera Tudo bem O primeiro vídeo É sempre mais estranho E que te apliques no Youtube Se já te aplicas no blog Então aplica-te no Youtube E dá trabalho Dá Mas com prazer Compensa Compensa tudo Olha eu Estou doente Cheguei agora no trabalho São 7h20 Eu já não vos vou conseguir Por este vídeo Às 7h de tarde Mas compensa na mesma Eu adoro fazer isto E se tu gostares Mesmo de Criares o canal do Youtube Epá Aproveita Vais ver que Compensa Compensa mais tarde E por fim Mas Não Nada mesmo Nada de Menos importante Que é o clube de fãs Da Ana Serra Sim, eu tenho um clube de fãs Obrigada a Marta Por ter criado este clube de fãs para mim Aliás Eu vou deixá-lo Cá em baixo Na página do Facebook Para vocês ficarem atentas Ela Posta lá Quase tudo o que eu faço De Snapchat Instagram Facebook Se são minhas fãs Eu acho isto super giro Porque nunca imaginei Ter um clube de fãs Mas a Marta é uma fixe E fez com isso Se vocês quiserem É só seguir lá em baixo Eu gostava muito Não era? Porque ainda é pequenininho Mas está aqui No coração E pronto Basicamente Ela pergunta Quais são os teus objetivos Para 2016 Com o canal e o blog? Primeiro blog Eu quero fazer uma coisa a sério Agora que vou terminar o mestrado Já me posso dedicar mais a ele Mesmo tendo Trabalho ao mesmo tempo Blog sem dúvida alguma Dedicar-me Aliás Eu tenho tentado Tenho tentado Delicar pelo menos todas as semanas E o canal Vou continuar a fazer Mais Vou continuar a fazer vídeos Todas as semanas E tentar comprar a câmera Já era a minha ideia Para este ano de 2015 Mas não consegui Até porque as câmeras São um bocado caras Mas já tenho luz Que já melhorou um bocadinho os vídeos Portanto Vamos com calma Mas eu quero melhorar A qualidade do canal E quero melhorar A minha assiduidade No blog E gostavas de viver Só do youtube Barra blog Achas que isso Um dia será possível Em Portugal Beijinhos Beijinhos Se eu gostava de viver disto Claro que sim Até fazia vídeos todos os dias E estava até às tantas da manhã É uma cena que eu gosto mesmo de fazer Agora se é possível Viver disto em Portugal Epá Eu acho que não Mas espero que um dia seja Porque se lá fora é possível Porque é que não é E acho mesmo que Afim muita gente Ai muita gente com talento Eu acho que a Maria Vaidosa Merecia viver disto A Inês Rochinha Merecia viver disto A rapariga dos saltos Eu tenho cada vez Fostado mais do canal dela Epá E muitas mais Eu ainda não Eu tenho este canal do youtube Já há bastante tempo E não tenho assim tantos subscritores Mas tenho-vos a vocês E vocês é que me importam Vocês já vão me encher Aliás Nem sequer cabiam na minha casa Portanto isso para mim já é ótimo E... Mas pronto Mas se for possível Claro que sim Viver do youtube e do vlog Claro que sim E pronto meninas Espero Foram estas as perguntas Para vocês me avisar Espero muito que vocês tenham gostado Se entretanto Tiverem mais perguntas para fazer Deixem cá em baixo nos comentários E eu respondo no próximo vídeo E pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem Já sabem O vosso like Comentem Partilhem com as vossas amigas Eu vou Ando sempre nesta história De quero muitos Cada 3 mil seguidores Já falta pouquinho Portanto Conto com vocês São novas aqui no canal Sejam muito bem vindas E não se esqueçam de Subscrever aqui no retângulozinho Para mim E pronto Até ao próximo vídeo Um beijo E cuidado com as constipações